Durante o feriado prolongado, haverá reforço concentrado no policiamento ostensivo e preventivo da PRF em locais e horários estratégicos. O objetivo é diminuir os índices de acidentes ao longo da operação. A Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Independência do Brasil 2023 a partir desta quinta-feira e segue até o dia 10, domingo. Durante todo esse período, haverá uma intensificação dos comandos de fiscalização e também do policiamento com o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito e também combater condutas criminosas nas rodovias federais do Tocantins. Todos os anos, há historicamente um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus nas rodovias. Casos de embriaguez ao volante, ultrapassagem indevida e excesso de velocidade estão entre as infrações mais comuns nesse período do ano nas rodovias. Por se tratar de um feriado prolongado e, consequentemente, haverá um aumento do fluxo de pessoas e veículos, as equipes PRF serão direcionadas ao longo desses trechos mais críticos, de forma estratégica, justamente para diminuir a violência no trânsito e trazer maior segurança aos usuários das rodovias. Além do trabalho preventivo realizado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal no Tocantins, durante a operação, será intensificada a fiscalização com o uso de etilômetro, para combater o crime de alcoolemia. Os equipamentos de segurança do veículo também serão verificados e o policiamento ostensivo de combate à criminalidade será reforçado. O representante da PRF no Tocantins orienta ainda sobre os cuidados antes e durante a viagem, para assim evitar acidentes. Ao longo do feriado, não haverá restrição de tráfego para veículos de carga nas rodovias federais tocantinenses. A PRF sempre vem trazer dicas e orientações para reduzir os riscos de acidentes nas rodovias. Portanto, antes mesmo de pegar a estrada, certifique-se de que toda a documentação esteja em dia, verifique a presença e o bom funcionamento dos equipamentos obrigatórios, checando ali o pneu, o estepe, o sistema de freio e suspensão do veículo. É importantíssimo também programar sua viagem com pontos de parada e descanso. Já durante o deslocamento, utilize o cinto de segurança, não só apenas para o condutor, mas para todos os ocupantes do veículo. A gente também sempre recomenda, para manter ali uma distância de segurança dos demais veículos, respeite as placas de sinalização e o limite de velocidade em relação às crianças. Sempre utilize ali o dispositivo de retenção adequado, a cadeirinha ou o bebê conforto. E também, se for dirigir, não fazer ingestão de bebida alcoólica. E também a gente traz um reforço em relação às ultrapassagens indevidas. Se for fazer essa manobra, verifique se a sinalização permite, observar se tem ali a linha amarela seccionada ou tracejada, que indica que você pode fazer essa manobra. E, além disso, observar se há visibilidade, tempo e espaço suficientes para realizar essa manobra com segurança. A PRF se coloca à disposição, por meio do número 191, para o comunicado de acidentes, informações e denúncias. A ligação é gratuita e funciona 24 horas em todo o país.